Gateres, essa semana que a gente está conversando a respeito da comunicação felina, a gente não pode deixar de falar sobre o reflexo de Fleming. Inclusive, se você não acompanhou os nossos conteúdos por esses dias, já se inscreve nesse canal para você não perder mais nada e aproveita para curtir esse vídeo também. Não se preocupa com esse nome difícil que eu estou falando, mas com certeza você já viu algum gato ou na internet, em algum vídeo que é bem engraçado, o pessoal gosta de filmar, ou até o seu gato aí na sua casa fazendo uma careta. Então ele cheira algum lugar ou cheira nossa roupa e aí ele abre a boquinha e fica ali paralisado por alguns instantes. Essa careta é o sinal de que ele está fazendo o reflexo de Fleming. E o que significa isso? Ele detectou algum feromônio nesse lugar que ele cheirou ou nesse objeto. Então nesse momento ele está aumentando ali a captação dessas substâncias químicas para o cérebro dele entender. Será que algum gato diferente passou por ali? Que gato é esse? Como é que será que ele estava? Você sabia disso? Comenta aqui se você já viu o seu gato fazendo isso e aproveita para compartilhar essa informação interessante com outros gateiros que você também conhece. Obrigado. Obrigado.